o combate da Covid-19. Hoje tivemos boas notícias na entrevista coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. Entre elas, a inauguração do quarto hospital de campanha aqui em São Paulo, dentro de Heliópolis, a maior favela de São Paulo, a ampliação de leitos dentro do complexo do Hospital das Clínicas, também a contratação de 4.500 leitos de hospitais privados pelo governo, o anúncio da entrega de 300 novos respiradores pelo Ministério da Saúde para o governo de São Paulo e também a alta do milésimo paciente de Covid-19 no HC. Mas a alta ou a cura dessas mil pessoas lá no HC foi uma comemoração em forma de alerta em nome dos pacientes e dos funcionários que nós não vemos, mas que estão lutando dentro dos hospitais. Bravura dos nossos colaboradores na linha de frente e bravura de nossos pacientes. E por que bravura? Porque essa doença é gravíssima, é uma doença altamente contagiosa. E os pacientes ficam isolados, com medo e longe das suas famílias. E até o contato facial com os médicos é limitado por máscaras e tem que aprender a ler com os olhos. E para tentar aumentar a adesão à quarentena, o governador João Dória falou hoje diretamente para as pessoas que ainda não acreditam na importância do isolamento social. Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e nas calçadas para entendermos que a orientação da medicina para o isolamento social é a única alternativa que existe, seja no Brasil, seja no mundo, para preservar vidas? Pense nisso, você que é contra o isolamento social, reflita nisso, você que não acredita no isolamento social. E aos que estão fazendo o isolamento corretamente, nos ajudem a convencer as pessoas que ainda não estão realizando este isolamento.